Muito bem, eu quero abraçar vocês dos quatro cantos dessa cidade maravilhosa, você está conosco, no YouTube, aonde quer que você seja. Vamos agora deixar uma mensagem de Deus para o seu coração, dizer que estamos iniciando um dia, mas não desista dos sonhos, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então vamos ouvir já o primeiro louvor, nesta manhã. Amém. 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 Não existe mais esperança Grande é o Senhor E a sua vida vai mudar Se quer exaltir Tem a sua vida reservada Ouve a esperança do Senhor Que servirá Nem a correndo Deus ainda te espera Dane ao Senhor Que logo tudo mudará 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 Dane ao Senhor